Sertânia é uma cidade de todos, quem quer que seja, sente-se em casa quando chega aqui. A princesa do Moxotó, encanta por sua beleza e pelo seu povo, que tem grande orgulho da sua terra. Sertânia da Folia, com um dos maiores carnavais do interior do estado. Berço da Caprino Cultura, tão reconhecida pela espocose. Sertânia do artesanato, da cultura, da música, das raízes. Tudo por aqui é arte. Sertânia da fé de um povo. A princesa do Moxotó, de encontros raros. A cidade das águas da transposição. Vem conhecer Sertânia, a cidade que acorre. É escureza, é fonte do amor. Uma campanha da Secretaria de Juventude, Esporte, Cultura e Turismo. Governo Municipal de Sertânia. Sua confiança. Nosso trabalho.